Quando eu tinha 20 anos Ela ficava de sentinela, não deixava eu namorar Se eu teimasse o meu velho bronqueava Irritado me xingava pra todo mundo escutar Meu filho larga dessa moça, larga Se não a sua cabeça não vai aguentar a carga Aquela moça pra casar não me servia com todos Ela saia numa hora agarra, agarra Eu via tudo e fingia que não via na verdade Eu só queria namorar ela por farra Um certo dia eu fui no forro Algum ela estava agarrado nela e ela agarrada em mim E de repente no meio daquele povo O papai chegou de novo e nervoso gritou assim Meu filho larga dessa moça, larga Meu filho larga dessa moça, larga Meu filho larga dessa moça, larga Se não a sua cabeça não vai aguentar a carga Meu filho larga dessa moça, larga Meu filho larga dessa moça, larga Se não a sua cabeça não vai aguentar a carga Meu filho larga dessa moça, larga Meu filho larga dessa moça, larga Meu filho larga dessa moça, larga Se não a sua cabeça não vai aguentar a carga O que tem uma cabeça não vai aguentar a carga Obrigado.